O Raoni chegou. Eu não posso dar boa tarde pro Raoni e dar boa tarde depois pro outro convidado. Então eu vou dar boa tarde pros dois. Primeiro pro Raoni, um beijo no coração dele. E o Cleberson tá aí? É isso mesmo? Então colocando até nos dois, pô. Vambora. Olha aí, cara. Salve, rapaziada, Raoni. Um abraço, um beijo. Você já é de casa. Todo respeito. Ah, tamo junto, tamo junto. Que a gente tá aqui na presença de um cara diferente, né? Penta, malandro. Pô, tá brincando. Cleberson. Pô, já tamo me colocando na pressão já, pô. Não, o que é isso? Tá maluco. Uma honra absurda. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Como é que você tá, cara? Fala com a gente aí, tudo bem? Boa tarde, não. Tudo tranquilo, graças a Deus. Primeiramente, parabéns aí pelo sucesso de vocês aí. A gente tem acompanhado. E tô muito feliz aí de poder participar dessa transmissão aí, né? Ainda mais falando sobre o Atlético Paranaense, né? Porque eu tenho um carinho muito grande. Então, tô muito feliz aí de poder participar com vocês. Espero que seja uma resenha legal aí. Pô, com certeza. Será? Vai ser uma honra. Quer dizer, já está sendo uma honra, cara. Primeiro, deixa eu falar do Cleberson hoje, cara. Assim, o que o Cleberson penta estar fazendo hoje? Tem muita gente que não sabe, cara. Você não tá no Brasil agora? Não, não tô no Brasil, não. Hoje eu tô morando nos Estados Unidos. Já fazem mais de oito anos que eu vim pra cá. Estou morando na Filadélfia. Estou atuando como treinador. Já venho atuando nas academias. Recentemente fui promovido pra equipe de aspirante do Philadelphia Union. E tô caminhando aqui, tentando vencer nesse país aqui, onde o futebol vem crescendo, vem evoluindo, né? Tentando trazer um pouco aí da nossa cultura brasileira, do que eu aprendi dentro da minha carreira aí. Ensinando os mais jovens e também até os mais experientes. Pra quem sabe um dia aí ter uma oportunidade aí de estar trilhando com a carreira de sucesso. Treinador no Brasil e também na Europa, né? Que da hora, cara. Você sonha em ser treinador de time profissional? Hoje você é da base. Hoje você trabalha na base. Você quer ser treinador de time profissional mesmo? Já pensou em ser treinador do Atlético, por exemplo? Você tem esse sonho? É, pô, porque... Olha, eu já sonhei muita coisa já, sabe? Eu acho que Deus já me deu a oportunidade muito boa de ser campeão mundial já, sabe? Poder voltar pro Atlético Paranaense. Eu acho que a gente sempre sonha, né? Mas eu vou mais devagar, como eu sempre fui na minha vida, né? Eu sempre procuro trabalhar na maneira correta, esperando ser reconhecido e fazer meu trabalho. Claro que ser treinador profissional é um objetivo que eu tenho na minha carreira, né? Então, aos poucos aí, vou trabalhando pra tentar chegar aí. Nem 10% do Felipão, pra mim, já tá bom já, já tá... Já é um bom caminho, já. Você troca uma ideia com o Felipão? Pede umas dicas, tal? Pô, me ajuda aqui, me ajuda nisso? Ou não? Você fica mais na tua? Não, o Felipão, poxa vida, é meu pai, né? Pô, o papai é isso aí, pelo amor de Deus. Eu não posso nem... Pai, pô. Seria muito legal ouvir alguns conselhos dele, mas eu acho que eu já vi bastante no Mundial, né? Já vejo hoje as coisas que ele faz aí, né? Sem dúvida nenhuma, uma pessoa que me inspirou muito a seguir nesse caminho como treinador, né? Uma pessoa fantástica, que sabe lidar com jogadores, sabe trabalhar com grupo, né? Então, isso é muito bacana. Eu tiro o chapéu pra ele, porque imagina, ser treinador de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, um monte de galera, ele conseguiu ter sucesso com isso, meu amigo. Não é pra qualquer um, não, né? Com certeza. Raulinho, faz uma pergunta. Eu tô fazendo vários aqui, tô tomando o teu tempo. Pô, meu irmão. Tô à vontade, mas é tu. Falar com o Penta, falar com o Penta, jogou demais. Jogou muita bola. Cleber, são o seguinte, meu irmão. A Meiuca ali, a volância, você entende como poucos. Foi campeão do mundo pelo Brasil ali naquele setor, né? E aí, mano? Os quatro volantes do Brazuca, tá legal pra Copa do Mundo? Você acha que tá definida essa posição? Tem muita gente que ainda fala do jogador do Palmeiras, o Danilo. Será que tem vaga ou não? Eu acho os quatro volantes que estão sendo convocados bons demais, cara. Mas você acha que sobra alguma vaguinha? Você acha que dá nóis, cara? Fala a verdade, pelo amor de Deus. Final do ano, vai ser festa, já emenda com carnaval. Essa maravilha toda. Olha, a gente sabe que o futebol evoluiu muito, né? Da época que nós fomos campeões de 2002, nós tínhamos uma geração completamente diferente da geração de jogadores que passaram dentro da seleção brasileira, né? Eu acho que o Brasil tá chegando muito melhor preparado pra esse próximo Mundial, né? Se você vê aí, você citou exemplos dos volantes que o Brasil tem, são quatro jogadores e ainda tem, sem dúvida nenhuma, mais dois, três que podem simplesmente brigar, né? Pra uma vaga dentro da seleção brasileira, né? Então eu acho que o trabalho que o Tite fez, que até o desenvolvimento do futebol brasileiro tem feito nesse período, com algumas porradas, né? Que com certeza sofremos umas porradas muito duras aí nesse percurso, né? Mas eu acho que o Brasil tá chegando muito bem preparado, com uma garotada muito boa, um jogador experiente mais maduro, né? Mais cascudo pra uma competição de Copa do Mundo, né? Sinceramente, eu gosto muito do Danilo, da maneira que ele joga, né? Então eu tenho certeza que, bem, eu acho que cada convocação da seleção brasileira pro Mundial tem sempre uma surpresa, né? E essas surpresas, posso citar um exemplo como eu, né? Que foi uma surpresa dentro da seleção de 2002. Acabei entrando ali como quietinho ali, né? E tive um papel fundamental, né? Então eu acho que, possivelmente, possa ter uma surpresa aí novamente aí. E espero que o Brasil tenha sucesso nesse próximo Mundial, sem dúvida nenhuma. Tu já quer emendar a Copa com o Carnaval, Rony? É isso mesmo? Tu quer emendar a Copa com o Carnaval? Ah, vamos falar a verdade. Brasil... Você tá de brincadeira. Brasil brasileiro. Não, é o seguinte, final de ano, Copa do Mundo. Dezembrão, já emenda com o Natal ali o Carnaval, meu irmão. Muda todo o tema das escolas de samba pro campeão do mundo. Cada um faz homenagem pra cada jogador. Pronto, virou requisito obrigatório. Entendeu, Cazé? Aí já é maravilhoso. Imagina. Portela com a Raga lá com a bandeira do Brasil. Todo mundo. Seria uma festa da hora demais, cara. Mas, ó, final de ano. Convida ativa, hein? É, já emenda. Deixa eu perguntar pro Caio o seguinte. Ele tá num futebol norte-americano, que, de fato, tá evoluindo ao longo dos anos. Agora chegou o Bale lá. Chegou o Chiellini pra jogar, a MLS. São jogadores que, pô, fizeram história no futebol europeu, né? Que é o supra-sumo do futebol mundial. E que hoje, às vezes, assim, nem só no final da carreira, né? Tem jogadores que vão... A MLS tá fazendo um misto, né? De pegar jogadores jovens, sul-americanos, alguns europeus também, e alguns cascudos. Eu queria que, assim... É muito diferente, Cleberson, o futebol... Às vezes a gente vê aqui na live alguns jogos da MLS e a gente sente falta de uma intensidade maior, às vezes. Alguns jogadores parecem... É diferente o futebol, a gente sente. Quais são as diferenças que você sente e como é que você tá vendo essa evolução aí, cara? Você acha que dá pra chegar num nível... Não vou dizer igual a Europa, mas um nível alto de futebol? Olha, eu tenho acompanhado muito de perto. Tive a oportunidade de jogar, e agora como treinador, né? Você falou uma coisa muito boa, né? Antigamente, trazia os jogadores mais experientes pra ajudar os meninos mais novos a pegar uma experiência melhor, a crescer dentro do futebol. Hoje, estão trazendo os experientes, mas também estão trazendo meninos muito novos também. Estão contratando os meninos pra ajudar nesse processo, né? Eu acho que os Estados Unidos vêm evoluindo muito em termos... Nesse quesito, né? Porque é o caminho certo a seguir dentro do futebol, né? Olha, vou te ser bem sincero. Eu acho que você chegando aqui nos Estados Unidos, você, às vezes, tem uma imagem um pouco diferente, né? Você acha que vai conseguir chegar aqui, vai conseguir jogar da maneira que você joga fora, do que te levou você chegar até aqui, né? E aqui é um pouco diferente, né? A gente sabe que o nível técnico ainda não é comparado ao Brasil ou Europa ou alguns torneios europeus e não se compara, né? Aqui, os jogadores aqui são muitos físicos, né? Atléticos, né? Jogadores que sempre jogam em transições rápidas, né? São poucos toques na bola, né? Às vezes, a gente vê alguns erros, assim, que normalmente a gente não é acostumado a ver, né? Quando a gente assiste o futebol de alto nível, assim, né? Mas tudo é um caminho. Uma coisa muito boa daqui eles são na parte organizacional, né? Eles têm uma estrutura muito boa fora de campo e que se transmite isso dentro de campo, né? Eu acho que talvez o futebol nos Estados Unidos vai levar um tempo pra chegar ao nível de uma Premier League ou do Campeonato Brasileiro, né? Mas o caminho que eles estão fazendo é seguro pra eles, né? Eles não vão ter nenhum conflito nesse momento aí, né? Eu tenho certeza que eles conseguem agregar muitas coisas falando do soccer, assim, quando eles trazem pra cidade eles trazem não só o futebol mas trazem muitas coisas, né? Agrega a família agrega as pessoas mais jovens que querem jogar futebol, né? Financeiramente ainda tem um longo percurso pro futebol nos Estados Unidos crescer, né? Pra chegar no nível de Europa de altas transferências como fazem, né? Mas eu sem dúvida nenhuma eu acho que aos poucos os Estados Unidos vai chegar vai levar um tempo ainda a gente tá bastante curioso e também estão bastante esperançosos com o próximo Mundial depois do Qatar, que vai ser aqui, né? Que vai incluir o México, o Canadá os Estados Unidos, né? Então os americanos estão se preparando muito pra isso, né? É uma geração muito boa que tá surgindo eu acho que eles vão dar bastante trabalho jogando aqui, né? Então a gente espera aí que cresça o futebol que mais jogadores brasileiros se interessam pra vir jogar essa liga e que a MLS continue sendo um exemplo que é de controlar a liga de saber aonde tem que investir o seu dinheiro aonde tem que trazer os jogadores então tem tudo umas coisas assim que a MLS faz muito bem organizada nesse processo, né? Show de bola! Vai, Raoni! Passa a sua aí a gente tem pouco tempo que vai aproveitar um ano eu tenho uma curiosidade, cara que é o seguinte eu acho que é um prêmio ao jogador de futebol quando ele tem a oportunidade de disputar uma Premier League, cara campeonato inglês nós somos fãs de toda a estrutura todos os jogos e pelo menos todos os jogadores que eu conversei já é é falam que é diferente mesmo Cleberson, fala a resenha pra gente mesmo, cara é diferente a parada? A Premier League é outro clima você jogou simplesmente no Manchester United, cara que é um dos maiores times do mundo tem um dos estádios fantásticos tem um dos melhores estádios do mundo também aquele clima que é muito diferente a parada é diferente a Premier League, cara como é que é disputar um campeonato como esse? Ah, sem dúvida nenhuma é completamente diferente, né jogar uma Premier League hoje a Premier League sem dúvida nenhuma tem muito mais nome assim do que da época quando eu fui, né antigamente em termos de comunicação a gente não ficava sabendo muita coisa ainda sobre a Premier League, né e hoje a gente vê o tanto o tamanho que é, né e sem dúvida nenhuma é uma dificuldade muito grande você sair do futebol brasileiro e se juntar a uma Premier League onde o futebol é muito mais rápido a intensidade é muito alta o nível técnico é acima da média, né então a diferença é muito, muito grande eu vivi momentos muito bons na Inglaterra tive algumas frustrações como qualquer atleta pode ter num clube grande como o Manchester, né mas sem dúvida nenhuma foi uma experiência muito boa tentei me adaptar o mais apto possível com o estilo do jogo infelizmente não tive muito sucesso com isso, né eu culpo um pouco das lesões que eu tive, né eu faço sempre uma comparação eu fui apresentado com o Cristiano Ronaldo e na época o Cristiano Ronaldo ele foi contrato para substituir o Beckham que tinha ido para o Real Madrid e eu fui para substituir o Veron, né que tinha saído só que o Cristiano Ronaldo não teve muitas lesões e ele normalmente brigava com uma posição sem ninguém, né porque não tinha ninguém que poderia substituir o Beckham a não ser ele, né e eu infelizmente eu sofri algumas lesões e quando recuperava dessas lesões eu tinha que competir nada mais nada menos com o Paul Scholes, né um jogador que já tinha um nome muito grande dentro do clube metade do clube era dele, né então é mas é bacana foi uma experiência muito bacana tá louco, Cazé Premier League o diretor tá falando lá com o Jackson tem uma galera que é fã do Cleberson como é que é o diretor bota lá rapidinho bota lá rapidinho uma fã do Cleberson fala Cazé não, é isso mesmo cara a galera antigamente o pessoal chegava no estádio com radinho, né agora o pessoal chega acompanhando a TV tweet do Cazé e ficaram sabendo que o Cleberson estava aí de imediato essa moça me procurou aqui ela tinha trazido ela trouxe, né os cartazes vai explicar a questão dos cartazes a galera aqui empolvorosa com o Cazé Cazé mora no coração da turma mas quando falou Cleberson você ficou emocionada né menina me conta o que você falou aqui cara, o Cleberson foi o primeiro jogador do meu furacão a 70 campeão na Copa do Mundo e isso precisa ser perpetuado então se eu tiver um filhinho o nome dele vai ser Cleberson como? olha aí Cleberson o nome do meu filho vai ser Cleberson olha isso Cleberson olha o peso que você tem ídolo máximo aqui do Atlético Paranense então vai ser o Cleberson tendo filhinho vai se chamar Cleberson é, só precisa achar um pai agora pra essa criança né mas tirando isso olha só olha só olha a situação do ao vivo Cazé mostra o cartaz pra gente menina meu Deus meteu essa como que é garotinha meteu essa Casimiro meteu essa Casimiro o garotinho já sabe qual que é a história desse cartaz rapidinho é o Cazé aqui não, não é o Cazé o Corpite Delícia aqui é do nosso amigão aqui esse é o nome gente você foi o dublê de corpo do Cazé sim, sim entrei nessa cilada aí promovida pela colega Taquetá Taquetá ficou da hora ficou legal o Cazé aqui vamos encerrar com o Cazé aqui na arena fiquei bonito vem pra arena Cazé Casimiro vem reagir aqui na arena a galera chamando o Cazé aqui ô Rafael eu volto com você aí na na arena meu velho no interior da arena o Léo te mandou um abraço viu ô Rafa o Léo é fera o Léo do frete né o Léo do frete rapaziada gosta da resenha ó negócio é o seguinte tem que falar pra moça aí não é Cleberson não é José nome dele é Zé José Cleberson Pereira o meu amigo Cleberson o esposo da Daiane é o nome de Uraí de Uraí de Ibiporã do PSTC de Londrina ô Clebinho um abraço pra você meu companheiro que saudade que eu tava de você meu irmão desculpa desculpa interromper esse momento tu meteu uma de Faustão aqui cara repete-se de novo como é que é a ficha fala a ficha de novo do homem fala de novo vai esposo da Daiane o Cleberson começou no PSTC é de Uraí também de Ibiporã Londrina ele não paga nada nem combustível gasolina e o Cleberson na verdade é José é o Zé é o nosso popular Zezinho ô Zezinho e tem que falar também a respeito da cabeleira que era descolorida com água oxigenada eu lembro dessa fase eu sou dessa fase Cleberson tá dizendo o cara sabe Cleberson isso aí é muito bom isso aí nossa ele sabe mais tudo aí é isso tá vendo Morente tu tem moral ele é fera Cleberson cara uma honra um prazer imenso muito obrigado por participar e pô contar com a presença de um campeão mundial Raoni olha só espetacular brincadeira é onde a gente chegou cara muito sucesso pra você nos Estados Unidos muito mais sucesso e muito obrigado mesmo pela presença eu que agradeço obrigado por tudo sucesso pra vocês a gente vai estar de longe acompanhando e parabéns estamos juntos estamos juntos tá maluco tá maluco brincadeira tá maluco tá maluco tá maluco